Oi, dona árvore, boa tarde, como vai a senhora, tudo bem, dá um abraço aqui, dona árvore, que saudade da senhora, tudo bem, dona árvore, ei, a senhora tá joia, tá vendo que você tá bonitona, dona árvore, caralho, hein, ui, dona árvore, a senhora tá linda, hein, ô dona árvore, eu quero contar um sonho da senhora, meu pra senhora, sabe, se eu falar assim, o povo achar que eu tô ficando doido, tô vendo se eu não vou lá, mas eu sei que aqui eu vou obter respostas sinceras, né, nada sem falsidade, porque às vezes as pessoas são falsas, tóxicas, tem comentário negativo, a senhora não comenta nos meus vídeos porque eu só não tenho telefone, dona árvore, mas eu gosto muito da senhora, sabe, da senhora eu sei que eu gosto de ouvir, e das pessoas são palavras maldosas, negativas, às vezes, dona árvore, as pessoas te jogam pra baixo, sabe, eu vim aqui contar meu sonho pra senhora, dona árvore, sabe, o povo sonho ali, dona árvore, que eu me tornei um youtubista, tá, aí nas redes sociais, vai ficar pagoso, ficar pagoso, né, dona árvore, mas a senhora, eu sei que eu vou obter uma resposta sincera, resposta sem falsidade, né, dona árvore, a pessoa pode estar olhando assim, aquele cara é louco, é doido, mas eu sou doido não, dona árvore, eu sei ver, eu sei escrever, a senhora, sei que vai me dar fruto, assim, estou plantando nas redes sociais, a pessoa pode vir, debochar, eu vou acreditar, eu vou chegar lá, assim como eu vi a senhora, foi regada por minha mão, cresceu, está aí hoje dando frutos, o fruto agora é minha rede sociais, que será meu sustento algum dia.